Tá gravando Oi Ó, essa aqui, ó É linda, gente Nem sei tirar o que fazer Olha Calma aí, deixa eu olhar Ai, meu Deus, eu tô com medo Ela estourar antes, não é melhor botar ela Na hora que a gente tirar o seis, não? Melhor, né? Melhor, Maurício Vai estourar Ou ela pode ser a primeira a ser sorteada Puxa aqui Quem perdeu o primeiro, já É, gente Melhor ser assim Posso dar lá? Gente, vamos fazer assim, então Primeiro que foi a sorte Que perdeu o paroímparo aqui Já Já vai ser o ganhador da bola preta Porque a gente tá com medo dela estourar Tá pesada Isso Então vamos lá Três Quatro Tá gravando? Aham Olá, meninas Olá, meninos Eu sou a Fran Eu sou a produção E hoje nós viemos fazer pra vocês o vídeo balão surpresa Gigante Gigante Balão gigante surpresa Eles são numerados Eles são numerados Olha, pra vocês poderem ver Eles são numerados E cada um tem uma coisa Ah tá Aqui dentro tem coisas líquidas Tem coisa Farinha Farinha Tem coisa embalada E aqui nesse copinho Tem os números Então A gente vai sortear Mas o primeiro é o balão surpresa Então a gente vai tirar no paroímparo E Quem ganhar Quem perder Fica com o balão surpresa Pera papel tesoura É melhor Tá Gente, olha só Inscreva-se aí no canal É Tá aparecendo aqui É só apertar nesse botãozinho vermelho Que aparece aqui embaixo do vídeo Como tá aparecendo aí na tela Ativa o sininho de notificação E meta De 50 mil Gostei Pra gente fazer Balão surpresa gigante 2 Com mais coisas ECA Então Vamos lá Com a Nina Com a Nina Com a Nina, gente Com a Bel Partida de 3 De pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura 1 1 Pedra, papel e tesoura Pedra, papel Ganhei Ganhou Então 2 Ganhou Então o primeiro balão surpresa É seu Cadê a tesoura? Não, eu ganhei Verdade Então Bora lá, gente Posso estourar? Pode Eu tô aparecendo lá, pai Você abaixa Calma aí Deixa eu me preparar Gente Esse é o pior Eu acho, né É o surpresa Não vai dar tesourada em mim não, tá Não, é na bola Ai Ai, cuidado Não, corta, corta Meu Deus, que balão é esse Ai Ele não quer estourar não Ai, tava com medo Ai Ai, meu Deus Corta, corta Ai Aos poucos não Ai Que freio Que freio, gente É só água Aos poucos é pior, gente Vamos lá Agora De um só Tá Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Perdi, né Deixa que eu escolho meu número Posso escolher pra você, não? Pode Quatro Quatro Então esse daqui Vou sentar no balanço Que legal, né Que confortável Quer estourar? Quer que estoura? Ah, vamos lá Que eu vou tomar outro banho De não sei o que aqui Segura Vai molhar o papel Sei lá o que Que tem aqui Serpentina Serpentina Ah, esse foi mole, né Gente Agora o seu Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Eu de novo Eu de novo, gente Vamos lá Próximo sou eu Não, vamos sortear O combinado é sortear Dois Número dois Então, próxima sorteia O que será que tem no número dois? Deixa seu ponto sim Vamos lá Vamos lá Tem que sortear A produção Que isso? Sabão Eca Gente, o que que é isso? Agora só falta tomar o banho É melhor agora Eu completar o resto Logo de uma vez, né A criatura ali, gente Tá sequinha Não Caiu bastante Próximo, gente Vamos Vamos lá Pedra, papel e tesoura A tesoura corta o papel Gente, isso vai ter que ter revanço Não é justo Deixa eu enxugar aqui Que perdeu no meu olho Ele ainda sorteia o papel pra mim Gentil, né, minha gente Cinco Cinco O que que tem aqui, balãozinho lindo O que que você tem aí pra Fran? Mais um banho, gente O que que é isso? Caiu nas suas costas Era farinha Gente Caiu nas minhas costas Posso tirar os outros? Gente Gente, olha a Franzinha como está E a bateria da câmera tá acabando Será que gravou? Gravou Olha, esse vídeo merece recorde de gostei De tudo quanto é vídeo nosso aqui dos nossos canais Porque você aí, menina Olha o meu cabelo Como que eu vou tirar isso, gente? Pensa bem Acho que eu vou ter que cortar, né? Meninas aí Mamães Que tem cabelos grandes Deem uma olhada nisso aqui, ó Fran, tá vendo? Vou dar uma voltinha pra vocês verem Ó Mas você tá rindo? Tá dando gargalhada? Então tá tudo bom Vamos lá, vamos lá Tô? Tá Casava comigo assim? Uhum Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Gente Meu Deus do céu Já teve isso, gente Smooth challenge De eu tirar tudo ruim E a Bel tirar tudo bom Já teve, gente O raio cai duas vezes na mesma cabeça Minha, né? Mas vamos lá Tá valendo Um Balão número um Aqui O que será que tem aqui? Já foi também Já foi líquido Já foi Não, né, gente? Que é isso? Suba Eu acho que foi em cima Ai Gente Ufa Ô, gente Tem que ter Poxa Tem que ter essa meta Poxa 50 mil likes É pouco Pra fazer A produção Gente Tenho certeza Que ele vai Eu vou botar ovo Eu vou botar tudo Dentro desse balão E ele Tenho certeza Que ele vai Tirar E ele vai sujar todinho Mas ele não tem cabelo Vamos lá Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Tesoura, corta o papel Aaaaaaah Que que sim Vai se sujar todo Deve ser ovo É ovo É ovo Eu sei o que que é O que que é? É balinha Balinha? É balinha É balinha Eu te dou uma Que sorte, hein Maurício Gente, se a Bel estivesse fazendo esse desafio comigo A Bel ia ficar muito feliz Ela vai rir muito da minha cara quando vê A Bel tá na escola com a Nina Depois eu como Com a Nina E a Bel vai rir muito Porque sempre que a gente vai fazer esses desafios Ela fala Tomara que você tire tudo ruim E eu falo também, né? Tomara que seja você E eu, ó Fui a sorteada de hoje Gente, eu vou levar mais ou menos Uma hora Um mês Pra tirar isso daqui do meu cabelo Os próximos vídeos aí Isso eu não aparecia careca De máquina assim Porque Olha o grúte que tá, gente Né? Né? Frescura não, ó Tem sabão Com fubá Com farinha Olha isso, minha gente Olha isso Mas tá valendo, né? Me dá um beijo Diz que me ama Você deu uma balinha Obrigada Diz que me ama Eu te amo Que eu sou fofa Você é muito fofa Que eu faço tudo pelos meus seguidores Tá te abraçando Então foi isso Fiquem com Deus Espero que vocês tenham se divertido Um beijo no coração de cada um de vocês Até os próximos vídeos Que vai ser balão surpresa Com tudo que é ECA pra produção E tchau, tchau Pior se a gente faz outra E eu tiro tudo de novo Me sujo toda E você sai do fim Eu te juro Muda o que? Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura não, gente Pelo amor de Deus Comenta aí o que a gente pode fazer no próximo vídeo Para o ímpar Ou sei lá Fale qualquer coisa Ou um desafio Uma aposta Uma corrida Melhor Então foi isso Tchau Vocês me amam assim? Saiu? Oi Saiu Tá meio grudada Ó Vamos ver Tem que passar um shampoo lá em cima Depois Passar um shampoo lá em cima É Condicionador Pra ter que se desgruda O açaí ainda tem um pouco Tem, mãe Aí na nuca Tem que passar shampoo e condicionador Porque a farinha e o fubá estão grudados Detergente O sabão Tirei o grosso aqui Agora eu coloco o banheiro Pula E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau Tchau